Black Janeiro, feirão de móveis, com até sessenta por cento de desconto. Móveis em até dez vezes sem juros é pra levar tudo. Conjunto box casal com molas ensacadas, muito mais conforto para suas noites, por apenas noventa e nove mensais em dez vezes sem juros. Sofá retrátil e reclinável com opções de cores, por apenas noventa e sete mensais em dez vezes sem juros. Roupeiro cem por cento MDF, seis portas com ampla divisão interna, apenas sessenta e nove noventa mensais em dez vezes sem juros. Os melhores produtos com até sessenta por cento de desconto. Black Janeiro, feirão de móveis, coca, pois é por tempo limitado.